Aê, o brabo tem nome, hein? Meneghini Respeita o fogo, porra Tudo que eu falo tem uma linhagem Tu quer ver? Manda uma imagem Se eu sei fazer algo, sacanagem Te leva a delirar, até tu me Porro, 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 sua maquiagem A gente com sua calcinha no bumbum Porque eu não perdoa ninguém A puta toda se derrubida Balançado, tudo É a culpa do E aí, piranha Esse é o TJ Ota O cachorro belga dos belga O cachorro belga dos belga O cachorro belga dos belga Pode dar pra ela, cara Agora sim, porra Uma música de verdade Putaria criminosa Era isso que tava faltando, TG É que nós não parou no tempo Três de escarrilho E se ficar na frente Vai ficar fodido Olha o crime passando Nós não tá brincando A glã que do mano Tá esculachando Caralho No seleto Ela canta lindo A música do body back Mas me anda Não esquece Onde é longe Ele reconhece Os meninos do amor Está cadeando O chefe Hoje eu tô na lua Mas merece A verdade Muita def A coisa que vou lá Desame, desame Não tô moço Me buscina Sem fazer esforço Chupa meu palco Me beija no pescoço Sinto na aguarda E tomo de voço Muita dinheiro no poço Fica tranquila Ae, barilhando os quatro cantos de Santa Catarina Meneghini Despeito o fundo, porra Aperto, 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 aperto Aperto play que nós revolta Aperto play que nós revolta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau